Fala gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema diário é o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Vamos ver como ela está pensando em você, tá gente? Como ela está pensando e se ela pensou Mentaliza a pessoa e vamos ver Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem a live lá no Instagram, tá? Às 18 horas, a melhor live do Instagram Às 18 horas, canal Enigma do Oriente Vamos ver o pensamento dessa pessoa aqui por você Lembrando que se a energia não combinar com você Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2198-773-8386, ok gente? Mentaliza direitinho aí Leva a sério porque costuma ajudar bastante pessoas, tá? Quem conhece sabe Quem está aí no canal todos os dias aí Sabe que sempre tem uma mensagem positiva para você Então faça como a maioria Deixe o seu like Deixe o seu joinha Marca Gostei Compartilhe esse vídeo E vem para o canal Enigma do Oriente Bom, aqui a opção 3 é a pedrinha azul Opção 2 é a pedrinha verde Opção 1 é a pedrinha marrom Faça a sua escolha Dando continuidade no vídeo Para o vídeo não ficar comprido Vou afastar a opção 3 A opção 2 E vai ficar a opção 1 A pedrinha marrom Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Bom gente, aqui ó Para quem escolheu a opção número 1 Provavelmente vocês estão afastados, tá? Aqui essa pessoa pensou em você? Claro que pensou Ela pensou nesse afastamento Pensou nesse bloqueio Nesse distanciamento de vocês aí Eu vejo aqui que essa pessoa Ela vai trazer notícias Ela vai enviar uma novidade para vocês Ela vai mandar mensagens Eu vejo que essa pessoa tem muito amor por você E te deseja muito Aqui provavelmente essa pessoa vai tentar Uma reconciliação aqui, tá? Essa pessoa sente a sua falta Quer te ver, tá? Está pensando muito no que aconteceu No que afastou vocês E aqui possivelmente vocês voltam a se falar, tá? E voltam a ter algum tipo de relacionamento, tá bom? Parabéns para quem escolheu a opção número 1 Bom, aqui é a opção 2, tá? Pedrinha verde Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza a sua situação e vamos ver Opção 2 Pedrinha verde Bom, aqui na opção 2 Preste atenção Você não sai da mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela pensa muito em você Eu vejo ela com dúvida Em relação a esse relacionamento Se você gosta dela ou não Por que isso? Parece que tudo vinha dando certo Mas, porém, a estabilidade acabou no momento, tá? Essa pessoa tem muita saudade de você Eu vejo dificuldade para você estar junto Provavelmente vocês estão separados também, tá? E já há algum tempo E está longe dessa pessoa você E ela está longe de você, claro Mas aqui eu vejo que essas dúvidas Elas vão ser sanadas Porque existe amor Existe desejo, entendeu? Existe todo um carinho aqui Essa pessoa está muito mal Com a sua ausência na vida dela, tá bom? Aqui eu vejo um distanciamento, tá bom? Você que escolheu a opção número 2 Infelizmente vocês não estão junto Mas existe amor Existe saudade A pessoa já tinha uma estabilidade com você, tá? Ou se você não conhece essa pessoa Essa pessoa você estava conhecendo É uma pessoa nova na sua vida Essa pessoa tem dúvida de assumir alguma coisa com você, tá bom? A opção 2 é simplesmente isso aí Lembrando, gente Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 Opção 3, Pedrinha Azul Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente, hein, gente? Espalha para todo mundo aí Marca o joinha Deixa no comentário a cidade que você está falando Bom, aqui na opção 3 Bom, aqui na opção 3 Essa pessoa pensou em você? Sim Aqui com certeza Eu vejo essa pessoa se arriscando A ter um encontro com você Essa pessoa vem para o seu caminho Porque ela não aguenta mais ficar longe de você Se vocês estão iniciando alguma coisa Essa pessoa quer ter um relacionamento com você, tá? Essa pessoa está com muito desejo Eu vejo aqui encontros íntimos entre vocês dois Eu vejo que essa pessoa não vê a hora para isso acontecer E ela te quer muito Te deseja muito Aqui é um início, tá? De um relacionamento Ou um reinício Porque essa pessoa está te desejando muito Muito, muito E vocês estão, num momento Com muita Com uma movimentação bem favorável Para esse encontro acontecer Para vocês terem alguma coisa aí, tá? Essa pessoa quer você Eu vejo vocês tendo momentos sexuais aí Juntos aí E vai valer a pena Tudo o que você queria Valeu, gente Esse foi o vídeo de hoje E vai valer a pena 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 E vai valer a pena